Olá queridos rapaz, estou aqui para compartilhar com vocês mais uma dose da palavra do Senhor sobre a paternidade de Deus, dividida em três tópicos. Falando a respeito da paternidade, dentro da paternidade de Deus nós vamos encontrar também que Deus é um Deus que não só libera provisão, não só dá proteção, mas Deus também é um Deus que libera um novo destino, um destino. E o que é um destino para um filho de Deus? Para um filho de Deus, um destino é uma história escrita por Deus esperando o filho aceitar, esperando o filho receber. Sabe quando você que é pai faz uma projeção para o seu filho dizendo esse menino vai ser isso, esse menino vai ser aquilo, esse menino vai se tornar isso, esse menino vai se tornar aquilo? Provavelmente para você essa projeção pode ser uma das melhores coisas. Para você essa projeção pode ser a melhor para o futuro do seu filho. Mas a gente precisa saber que aquilo que é bom para mim pode não ser bom para o meu filho. Por quê? Porque precisamos discernir qual foi o destino que Deus liberou para cada um de nós. Eu posso dizer que o Benjamin vai se tornar advogado, mas eu não sei se Deus chamou ele para ser juiz. Então, para cada um de nós, Deus tem um destino. E Deus é aquele que não erra destino. Deus é aquele que não erra futuro. Deus é aquele que escreveu a minha história e a sua história. Vamos ver isso no livro de Salmo 139, versículo 16, que diz assim Os teus olhos viram o meu corpo ainda em forma, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando eu ainda nem havia vivido nenhuma delas. O Salmo, esse Salmo está falando de algo que Deus já havia feito, de algo que Deus já havia projetado. E o que eu e você precisamos compreender é isso. Por quê, Francis? Porque se nós entendemos que Deus, Pai, Ele liberou um destino sobre a minha vida e sobre a sua vida, o problema, então, não está com a eternidade. O problema está em mim e você, em aceitar essa história, em aceitar esse destino. E por isso, eu quero te ativar. Eu quero despertar você para você aceitar o mais rápido possível. Se você já aceitou, então você precisa compreender que, a respeito dessa história, nós precisamos corresponder ao Pai. Nós precisamos dar uma resposta ao Pai. Qualquer melhor forma é a gente entender que o Espírito Santo, Ele está nos impulsionando através da palavra, através da Bíblia, através da oração, através de uma vida de louvor. Ele está nos impulsionando diariamente a corresponder isso. E para você que está nos acompanhando, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus, Ele já tem uma história liberada sobre a sua vida. Deus, Ele já tem uma projeção sobre a tua vida. Então, não se confunda com o que tantas outras coisas você vem ouvindo. Não se confunda e não se iluda com aquilo que você tem ouvido nas redes sociais, ou dentro da sua casa, ou através dos seus irmãos, dizendo que você vai ser isso, dizendo que você vai ser aquilo. Talvez você está casado e muitas pessoas que estão te vendo de fora estão dizendo seu casamento vai ser igual àquilo, seu casamento vai ser igual de fulano, igual de beltrano. Só que não! Eu estou aqui para liberar essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus, Ele já tem um destino preparado. E você está vivendo Ele sem perceber. Então, o que eu preciso fazer? É corresponder à voz de Deus. Corresponder ao chamado de Deus. Corresponder. Por quê? Porque a forma como você lida com o destino que Deus colocou diante de você é a forma como você vive o seu presente. Eu não posso viver o meu presente cabisbaixo, desanimado, a pandemia acabou comigo, essa crise vai acabar comigo, vai me destruir, sendo que eu já tenho um destino, sendo que eu já tenho uma história escrita por Deus. Porque Deus, Ele é aquele que faz o impossível acontecer. Deus, Ele é aquele que coloca porta onde não tem porta. Deus, Ele é aquele que faz coisas acontecer sem que eu e você não consigam fazer. Então, existe algo preparado de Deus sobre a sua vida. Existe algo de Deus preparado sobre a sua casa. O problema não está em Deus fazer. O problema está em eu e você corresponder. A forma como você enxerga o seu futuro determina a forma como você vive o seu presente. Então, esteja pronto. Esteja atento para o que Deus está fazendo. Aparentemente, o mundo está fora do controle. Mas o céu não perdeu o controle sobre a sua vida, sobre a sua história. Tudo o que Deus escreveu ao meu respeito e ao seu respeito, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para manter e Ele não é filho do homem para que se arrependa da palavra que Ele liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso, confie. Acredite nas promessas dEle. Acredita no que Ele te falou. Volte a funcionar. Volte a fazer o que Ele te chamou para fazer. E não abra mão, não abra mão do destino que Ele colocou sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Que Deus te abençoe. Eu espero que estes três tópicos tenham abençoado a sua vida, tenham abençoado a sua casa. Continue nos acompanhando, porque Deus irá continuar fazendo maravilhas sobre a sua vida. Deus te abençoe. Um abraço. Valeu.